Vós que viveis seguros em vossas casas aquecidas, vós que achais voltando à noite comida quente e rostos amigos, considerais-se isto um homem que trabalha na lama, que não conhece a paz, que luta por um naco de pão, que morre por um sim ou por um não. Considerais-se isto uma mulher sem cabelos e sem nome, sem mais força de recordar, vazios os olhos e frio o ventre, como a rã no inverno. E este é um trecho bem profundo de um dos poemas aqui do Primo Leve, nessa coletânea de poemas escolhidos pelo Maurício Santana Dias, que fez a tradução, fez a seleção e a apresentação. Este é um dos poemas mais marcantes do Primo Leve, que ele faz aqui uma paráfrase, ele traz trechos dentro desse poemas de uma oração, uma espécie de prece. Ele coloca aqui essas palavras lá do que ele passou, do que ocorreu lá no campo de concentração em Auschwitz. Esse trecho que eu estou lendo, ele está bem no início daquele livro É Isto Um Homem, um livro clássico, um dos livros mais conhecidos de Primo Leve. É um livro incrível, eu fiquei impactado ao ler É Isto Um Homem e me apaixonei pela escrita do Primo Leve. É uma escrita muito contundente, é uma escrita muito marcante. Ele vai direto ao ponto, sem rodeios, sem economizar palavras, ou economizar os seus sentimentos. Doa quem doer, ele conta tudo. E quando eu soube desse lançamento da Todavia, Mil Sóis, eu fiquei surpreso, porque faz anos que aqui no Brasil não lança mais nada do Primo Leve. Primo Leve é um dos meus autores favoritos, eu gosto muito dele, já li inúmeros livros dele. Inclusive, eu quero trazer outros vídeos aqui no canal sobre Primo Leve e sobre outros livros dele. Primo Leve, ele tem um vasto trabalho mais focado, fazendo um protesto, denunciando as condições de trabalho que foram lá nos campos de concentração, mas focado mais na figura humana. Mostra a descaracterização, a despersonificação da figura humana, o que ocorreu ali no campo de concentração. Primo Leve só passou 11 meses em Auschwitz, logo no final da Segunda Guerra Mundial. E foi o suficiente para que revolucionasse a vida dele e que ele conseguisse expandir isso e trazer isso para os livros e mostrar toda a realidade. Primo Leve foi um dos pioneiros a mostrar como era a dura realidade no campo de concentração, os castigos. E logo após ele sair do campo de concentração, ele já escreveu vários documentos, vários relatos sobre este mal. Aqui eu vou comentar sobre esse livro de poemas do Primo Leve, que acabou de ser lançado pela Todavia. É um livro interessantíssimo, interessantíssimo. Neste livro, o Maurício Santana Dias, ele organizou de uma forma muito genial. Ele organizou alguns contos, ele escolheu, fez uma seleção de poemas, aliás, não contos, poemas. Ele selecionou alguns poemas e dentre destes poemas ele organizou em ordem cronológica de lançamentos. E isso foi muito importante, porque aqui logo no início dos poemas que ele organizou aqui, o Primo Leve escreveu alguns poemas logo quando saiu do campo de concentração. Em meados de 46, 47. E o campo ainda estava muito vivo nele, estava muito arragado nele. E aqueles pensamentos sobre sobrevivência, sobre a humanidade, sobre o sofrimento ali, está muito inserido nos primeiros poemas que ele escreveu. A gente percebe isso claramente ao longo do livro, que fica mais espaçado, né, a questão temporal. Aqui vai logo mais próximo à morte dele, que ele morreu em 87. Se eu não tinha enganado, os contos aqui vão até 1986. E a gente vê esse distanciamento do tema, né, Segunda Guerra Mundial, campo de concentração. No início a gente vê algo muito mais marcante nos poemas, essa questão da sobrevivência, da luta pela dignidade humana, enfim. Lá no final a gente vê um distanciamento desse tema, focado mais na personificação humana, no conhecimento da humanidade, na despedida também, né, na questão de lidar com a morte. Não focado lá naquela questão mais do campo de concentração, a gente percebeu já esse distanciamento. Mas o significado da vida, o que a gente está fazendo aqui, enfim, é um material muito rico isso aqui, muito rico. Um outro trecho, até no início agora do vídeo, eu citei um dos poemas do Primo Leve, que traz muito forte a presença do campo. E um outro poema que ainda traz lá, foi escrito em 46, um ano depois que ele saiu do campo de concentração. Se eu não enxergo em nada, ele saiu em 45. E ainda ele traz aqui um outro poema bem curto, mas também bem marcante, sobre essa passagem dele, lá no campo, que diz assim, o título é Pôr do Sol em Fóssole. Ele diz Eu sei o que quer dizer não voltar. Através do orame farpado, eu vi o sol declinar e morrer. Senti as palavras do velho poeta, a lá será minha carne. Possam os sóis decair e voltar. Para nós, quando a breve luz se apagar, há que dormir uma noite infinita. E é muito interessante esse ponto do Primo Leve, sobre ao pôr do sol, não saber o que iria acontecer. Muitos dormiam, não acordavam. Era o único momento de descanso e paz que eles tinham ali. E isso é muito marcante nos livros dele. Como eu já tinha citado aqui, é Isto, um homem. Ele conta muito disso. Uma coisa muito interessante neste livro é o título Mil Sóis. E sóis é uma palavra constante nos poemas de Primo Leve. Aqui a gente vai lendo ao longo desse livro os poemas e percebe a presença dessa palavra sóis. Como acabei de citar este poema que tem essa palavra sóis no decorrer do livro. Sóis é o rei, o astro, o sol. É algo muito importante para a vida humana. Através dele a gente tem nossas plantações, tem a vida, a vida na terra. Ela é regida através desse astro, podemos até falar desse astro rei. O sol comanda os planetas em volta dele. Talvez seja isso a presença constante desses sóis do astro rei. Mas enfim, eu super recomendo os poemas de Primo Leve. São poemas muito sensíveis, marcantes, contundentes. Sobretudo esses primeiros, quando ele sai do campo e meio que quer exorcizar tudo aquilo que aconteceu com ele, com outras pessoas. Ele quer mostrar para o mundo isso. E isso ele mostrou bem nos livros dele, nos romances. Mas aqui ele vai mostrar de uma forma mais poética, mais doce. Trazendo essa doçura nas suas palavras. Mas também de uma forma muito particular. De uma forma muito mais contundente, lírica. Isso é uma palavra bem importante. Trazendo lirismo nesse horror que foi. É um livro que não pode deixar de ser lido. É um livro recomendadíssimo por todos. Mesmo que você não goste de poesia, não goste de poemas. Eu super recomendo. Eu não sou muito fã de poemas. Mas alguns autores eu tenho uma paixão muito forte. E alguns autores conseguem trazer essa emoção. Poucos autores conseguem trazer tanta emoção em poucas palavras aqui nos poemas. E Primo Leve é um deles que consegue trazer muita emoção em poucas palavras. Como vocês sentiram agora esses trechos que eu falei dos poemas de Leve. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E outra coisa. É um livro bem curtinho, gente. Bem curtinho. E além do mais, é bilíngue. De um lado, o português. Do outro, a língua materna. A língua materna do Primo Leve. O italiano. O Leve nasceu em Turim, na Itália. Enfim. Vou deixar para contar mais sobre a vida dele quando eu fizer o vídeo da biografia do Primo Leve. Até mais. Tchau.